Calmou, brasileirinha, porque a solução dos seus problemas está aqui. Hoje eu quero te ajudar a deixar a sua interface dessa forma, simples, informativa e essencial, sem perder aquela essência de novidade. No geral, eu vou te explicar como customiza tudo certinho pra você parar de ter pesadelos com a interface no fim do dia. Mas antes, deixa o seu like aí abaixo, que isso ajuda demais o canal e faz com que ele continue crescendo cada vez mais. A nova temporada chegou repleta de novidades e bugs, como sempre, mas nenhuma novidade se compara ao bafafá que está sendo essa nova interface. Mesmo ela sendo bem mais completa e informativa que a anterior, ela não está agradando todo mundo. Nesse vídeo eu acho que eu consigo te ajudar a gostar um pouquinho mais dela, porque afinal de contas é um conteúdo que vai fazer bem pra saúde do jogo a longo prazo e cara, não é tão ruim assim, eu vou te mostrar. Tudo que você pode cogitar alterar na interface está nessa aba chamada de display de navegação. Ela te permite customizar e configurar a interface toda de acordo com o seu gosto. Aqui é até interessante que as opções ficam separadas em tópicos, como bússola, equipamento, status do jogador, lembretes, retículo, ambientes, informações da partida e outros. Dessa forma você consegue configurar apenas elementos referentes ao mapa em ambientes, sem ficar perdendo tempo olhando elementos de partida, por exemplo. Pra você entender como funciona, logo de cara a Ubisoft na primeira opção te disponibiliza presets pra você escolher. Dentre a normal, que é a interface padrão, a mínima, que todas as opções não críticas são desabilitadas, e a cinemática, que deixa sua tela sem nada, lisinha, perfeita. Além delas, existe a personalizada, que permite com que a gente customize da forma como a gente queira toda essa aba. Mas vamos lá começar a customizar essa interface problemática, começando com a bússola. Muita gente meio que desmerece ela, mas vale ressaltar que ela é bem mais completa e útil do que parece, principalmente pra quem tá começando a jogar agora não ficar tão perdido com as caos e pings pelo mapa. Como eu já mostrei em outros vídeos, ela separa os pings feitos em andares diferentes em camadas, o que é bem legal. Mas mesmo que você não goste dela ou ache ela grande demais, vem em display de navegação, e aqui na primeira sessão vai em aparência da bússola, e coloque em simplificado. O visual da bússola vai mudar pra essa daqui menorzinha e mais compacta. Os pings não vão ser tão precisos e separados quanto a primeira, mas essa é uma boa bússola caso você queira uma bússola útil e não tão grande quanto a primeira. Mas agora, caso você simplesmente não queira bússola alguma, vem aqui na primeira opção e desliga ela. Rápido e fácil, sua preocupação está resolvida. Outro problema são esses botões centrais de câmera e marcação. Pra remover isso, você vem em display de navegação em lembretes, e procura desabilitar essa última opção de lembretes gerais. Agora pronto, apenas os lembretes de ação irão aparecer na sua tela, que são esses ícones indicando qual botão você aperta pra saltar sobre algum objeto, inverter rapel, plantar o desativador e tudo mais. Pra muita gente, essa é uma novidade bem legal da interface Fenix, mas em alguns casos pode acabar ficando bem poluída. Olha, por exemplo, tanto de ícone aparecendo na tela do Montagne, ou aqui, por exemplo, com a IQ pronta pra entrar com a carga de demolição no rapel. Como não existe mais textos prontos, sempre vai aparecer algum ícone diferente bem no centro da sua tela, e pra desabilitar isso é muito tranquilo. Vem em display de navegação na sessão de lembretes, e desativa os lembretes de ação. Feito isso, sua vida será bem mais feliz se esse era o problema, ao jogar, ao fazer um SWAT, enfim. Outra parada que incomoda bastante a galera, são aquelas Kaling Cards gigantescas na tela de espectador. Pra desligar, vem aqui em display de navegação, lá em outros no final do menu, e desliga cartões de agentes. Dessa forma, quando você morrer, não vai aparecer nenhuma Kaling Card parecida com essa, mas aqui existe um probleminha. Desativando esses cartões, você desativa até essa paradinha aqui, identificando qual jogador você está assistindo, o que acaba ficando bem confuso no final das contas. A opção que te permite desativar só a Kaling Card, chega na atualização 4.1, daqui uma, duas ou três semanas no máximo. Mas por enquanto, ou você fica com a Kaling Card gigante, ou fica sem saber quem você está expectando. Agora eu acredito que seus problemas principais com essa HUD estejam solucionados. Mas eu quero te dar duas dicas. Se você quiser, vem aqui em display de navegação e em ambiente, desativa essa última opção de nome de usuários companheiros. Fazendo isso, você não vai ter o nome dos jogadores da sua equipe aparecendo na tela. Junto, vem aqui em informações da partida, e em atualização da disputa, desliga a opção. Isso vai fazer com que você não veja mais aqueles avisos de 5 vs 3 jogadores restantes na tela. Isso ajuda bastante a galera que costuma ficar nervosa em situação de clutch e rounds decisivos. Eu mesmo já fiquei várias vezes em 3 ou 4 vs 1, que eu não sabia, e quando eu menos esperava, estava em 1x1 bem tranquilo, sem pressão. Feito tudo isso, a sua interface deve ficar parecida com essa. Bem clean, sem nomes poluindo a tela, informações de munição aparecendo junto com a vida, a tela de câmeras e drones atacantes sem diversos botões, e sem aqueles avisos enormes de 3 vs 5 aparecendo pra você. O único problema é que quando você precisa desligar um telefone hackeado pela Dolceb, ou tirar uma gumine, por exemplo, toda a interação com outros operadores não vai aparecer um botão pra você interagir com ele. O que é bom, mas novamente, se você é novato, deixa os lembreços de ação pelo menos habilitados, que isso ajuda bastante. Mas de resto, tudo vai continuar funcionando normal, pontuação a eliminar algum adversário, kill feed, marcação que você vai fazer, vai aparecer uma notificação, inclusive, ali no canto direito inferior da tela. Essas configurações que eu mostrei, elas são essenciais e as mais procuradas por vocês. Mas se você quiser desativar o tempo da rodada, ou o cabeçalho da partida, por exemplo, basta você se divertir com as opções de display de navegação. Quero saber se você já tava tentando configurar a interface sozinho e acabou se perdendo, e também se você gostou ou detestou essa interface nova. Comenta aí abaixo que a sua opinião é de veras importante pra mim, e no final do vídeo agora, não deixa de passar lá na Twitch pra acompanhar as nossas partidas em busca do Platininha. E aproveita pra participar do sorteio do G Pro Wireless que tá acontecendo até o dia 24 de dezembro, exclusivamente pra galera que é assinante do canal. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo, e até mais, galera. E aí